Nossa Senhora Aparecida Vim de em manhã aparecida Da minha fé, as mães gentil Vem visitar meu estado Vem pro meu lado a patueira do Brasil Consagro a ti a minha vida Coração e a batida Eu venci o pulsar Meus olhos, meus ouvidos Minha boca, minha língua Minha voz e meu cantar Consagro a voz minha família Senhora Aparecida Rainha do meu lar Moreninha da paz Eu ensino sempre mais Meu filho agora Viva Nossa Senhora Aparecida! Nossa Senhora Aparecida Visita agora o nosso lar E peça pro Senhor Jesus Fortalecer em nós sua luz Que o mal insiste em apaga Enxugue as lágrimas dos olhos E quem sofre humilhação Com Deus os Cristo nas famílias Abençoe pais e filhos Salve a nossa devoção Consagro a ti a minha vida Coração e a batida Eu venci o pulsar Meus olhos, meus ouvidos Minha boca, minha língua Minha voz e meu cantar Consagro a voz minha palhinha Senhora Aparecida Rainha do meu lar Moreninha da paz Eu ensino sempre mais Meu filho agora Moreninha da paz Eu ensino sempre mais Meu filho agora Eu adoro